Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos aqui hoje para mais um vídeo do nosso projeto Turbinando a FGV, agora com uma questão de direito penal tratando sobre o tema legítima defesa. Vocês perceberão que a próxima questão vai abordar qual tema, quais são as espécies que nós temos de legítima defesa. A questão vai apresentar um cenário e nós vamos ter que descobrir que tipo, qual a espécie de legítima defesa que consta nessa questão. Vamos lá então? Não se esqueçam também de curtir o vídeo e também se inscrever no nosso canal. Bora lá? Vejam, a questão diz o seguinte, quando dois agentes numa mesma dinâmica fática direcionando suas condutas um contra o outro atuam em legítima defesa real frente a uma atitude de legítima defesa putativa ou os dois agentes numa mesma dinâmica dinâmica fática direcionando suas condutas um contra o outro atuam em legítimas defesas putativas ao mesmo tempo, concomitantemente, estará caracterizada qual hipótese de legítima defesa? a recíproca, a própria, a imprópria, a putativa ou a sucessiva. Quais são as modalidades de legítima defesa que nós encontramos na doutrina? Nós temos a própria e o próprio nome aqui já nos traz, já nos remete que é aquela em que o próprio agente defende bens jurídicos de sua própria titularidade ele está defendendo bens jurídicos próprios. Nós temos a de terceiro, é aquela em que o agente protege bens jurídicos alheios, então a legítima defesa tanto é possível quando se refere a bens jurídicos de seus próprios quanto de terceiros. A real, que é a espécie de legítima defesa em que se encontram todos os requisitos previstos no artigo 25 do Código Penal, excluindo a ilicitude do fato. A putativa ou também chamada de imaginária, neste caso, é aquela em que o agente, por erro, acredita existir uma agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Temos ainda a subjetiva ou excessiva, é aquela em que o agente, por erro de tipo excusável, excede os limites da legítima defesa, excedeu o que seria considerado como legítima defesa. Temos ainda a recíproca, que é aquela defesa, é aquela legítima defesa contra legítima defesa. Então, é uma defesa, uma legítima defesa contra legítima defesa, inadmissível, exceto se uma delas ou todas forem putativas, que é justamente o cenário que nós encontramos na questão, concordam? Então, nós temos aqui dois agentes que, numa mesma dinâmica fática, direcionando suas condutas um contra o outro, atuam em legítima defesa real, frente a uma atitude de legítima defesa putativa. Ou, os dois agentes, numa mesma dinâmica fática, direcionando suas condutas um contra o outro, atuam em legítimas defesas putativas, concomitantemente. Nesse caso, nós estamos diante de qual modalidade de legítima defesa? É óbvio que nós estamos diante da recíproca. Ok? Então, nesta questão, marquem aí a letrinha A. Se você curtiu, dê o seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!